Como consequência disso, é que um motociclista tem até 26 vezes mais probabilidade de morrer em um acidente de moto quando comparado com alguém que só anda de carro. E é por isso que no vídeo de hoje eu vou falar sobre os 5 maiores perigos para um motociclista na estrada. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Eduardo. Sejam bem-vindos ao canal Brasil Duas Rodas. Um canal para você que é amante do motociclismo, não importa a cilindrada da sua moto, não importa a sua idade. Se você é amante do motociclismo, você está no canal certo. Aqui você vai encontrar dicas de pilotagem, mecânica, segurança, viagens, produtos e acessórios para você e para a sua moto, cultura e muito mais. Então já se inscreve no canal, deixa seu like, já que o like de vocês é importante porque sinaliza para o YouTube que o vídeo é relevante e o YouTube propaga o vídeo para toda a plataforma. Ative o sininho para receber notificações, já que toda vez que tiver vídeo novo no canal, o YouTube vai notificar você em primeira mão. E claro, como eu sempre falo aqui, deixe o seu comentário, porque o comentário de vocês fomenta vídeos bacanas como esse aqui. Pessoal, me perdoem a voz anasalada, tá? Então eu estou um pouco resfriado, na verdade eu estou bastante resfriado, então a voz está sendo um pouco anasalada. A dicção também não está perfeita, mas eu espero poder compensar isso aí com muito conteúdo importante para vocês, tá certo? Então vamos lá. A conscientização do trânsito é fundamental. Para nós motociclistas, ela é mais ainda. Principalmente que em muitos casos, nós motociclistas somos responsáveis por nossos próprios erros no trânsito. Exatamente. Você sabia que em muitos casos, o perigo para o motociclista são os próprios motociclistas? Isso tudo porque aquilo que nós amamos tanto, a pilotagem, pode aumentar drasticamente a probabilidade de a gente sofrer um acidente. Então quando você não pilota, atento ou antenado no que está acontecendo na sua frente, atrás de você, ao seu lado, você está sendo complacente com possíveis problemas ou acidentes que podem ocorrer. Então vamos agora aos 5 maiores perigos para o motociclista na estrada. Perigo número 1. Deixar de olhar para frente. Eu sei que essa recomendação parece óbvia, mas na estrada existe uma série de fatores que farão de tudo para que você não fique ligado no que está acontecendo na sua frente. Placa de publicidade, pedestre na beira das estradas, outdoor, aquele carro bonito passando do seu lado, aquela moto bonitona, aquela moto bacana, da hora passando do seu lado, aquele outro veículo vir no sentido contrário, caminhão que está passando do seu lado, animais cruzando a pista, enfim, são muitas coisas. Só que você não pode se deixar distrair por essas coisas. Porque se você fizer isso, você está dividindo a sua pilotagem com esses outros artifícios que estão ali para tirar sua atenção. Com isso você compromete totalmente a sua pilotagem. É importante ressaltar que quando eu falo olhar para frente, não significa que você não deve olhar para os lados. Olhar para os lados é importante, essa luta é necessária. Quando você pilota somente assim, você não consegue ter uma noção panorâmica. Você precisa olhar nos retrovisores e também, de vez em quando, olhar para os lados, verificar se tem algum carro vindo naquele ponto cego do retrovisor da sua moto. Eu já falei aqui no canal, motocicleta também tem ponto cego. E é importante que você olhe para frente, mas fique também atento ao que está a seu redor. Perigo número 2. Cruzamentos, entroncamentos e carro no acostamento esperando para sair ou para virar. E nesse caso aqui não importa se o entroncamento é para a esquerda ou para a direita. Se o cruzamento se refere à esquerda ou à direita. Ou se o veículo está esperando para sair do acostamento à esquerda ou à direita. Em todos os casos, o perigo é o mesmo. Se você perceber que tem um veículo que vai virar, vai fazer um retorno ou vai entrar no entroncamento. Então esteja preparado para que você não faça a mesma manobra para ir em sentido convergente para aquele outro veículo. Vá sempre no sentido divergente daquele veículo. A menos que você vá para o mesmo local que aquele veículo. Se o entroncamento dele vai para a esquerda e você também vai para a esquerda. Aí sim você se mantém à frente ou atrás do veículo. Porque você também vai para o mesmo destino. Se o cruzamento que você vai fazer para o veículo da frente também vai. É para o mesmo sentido? Então a mesma coisa é válida também nesse caso. Geralmente o motorista não tem a mesma percepção que nós motociclistas. Daí a importância de você se fazer presente no trânsito. Além disso você precisa também entender que se acontecer alguma coisa. Você é a parte mais fraca. O carro possui cinto de segurança, airbag, para-choque. Além de uma caixa protetora para acolher todo mundo que está ali dentro. Já você, o que te protege? Absolutamente nada. Eu sei, eu compartilho da mesma ideia que você. Eles deveriam prestar mais atenção. Só que muitos deles não prestam. Então é nossa função garantir principalmente a nossa integridade física. A nossa segurança no trânsito. Daí a importância desses 5 maiores perigos para um motociclisto na estrada. Uma dica é se você for fazer um entroncamento ou um cruzamento. Ou se você verificar que tem um veículo no acostamento. Não importa o lado. Que ele vá sair para a pista. Então você vai exercer imediatamente a pilotagem defensiva. Seja para a direita, seja para a esquerda. Então você sempre se coloque do lado oposto. A menos, como eu falei, que você vá para o mesmo local. Então se o trocamento é para a direita. Então se coloque do lado esquerdo. Se o entroncamento é para a esquerda. Se coloque do lado direito. Se o cruzamento que você vai passar. E não importa se é da esquerda ou da direita. Então você vai fazer o que? Você irá reduzir a velocidade. Verificará se vem carro da esquerda ou da direita. Ver se há condições de você passar. Olhar no retrovisor. Para verificar se tem outro veículo muito próximo de você em alta velocidade. Para que posteriormente você possa fazer aquele cruzamento de forma tranquila. E no caso do veículo que estiver no acostamento. Seja preparado para sair. Ou para fazer o retorno. Sempre se coloque no lado oposto dele. Por exemplo, se o veículo está encostado aqui do lado direito. Você vai vir pelo lado esquerdo. Para que caso aconteça alguma coisa. Dê tempo de você frear. Então se o veículo está à direita. Você se mantém à esquerda. Se o veículo está à esquerda. Se mantém à direita. Perigo número 3. O medo que paralisa. Um dos piores perigos para todo motociclista é o pânico. As vezes você está pilotando e surge uma situação emergencial na sua frente. E ao invés de você tomar uma medida defensiva. Uma medida evasiva. Você congela. Você trava. Como consequência disso. Você pega o freio da mão e trava ele. E o freio do pé. Você ancora o seu pé no freio. E a consequência disso é o travamento das rodas. E você vai para o chão. Geralmente esse tipo de situação está associada a uma situação extrema. Mas que poderia ser evitada tranquilamente pelo próprio motociclista. Em situações extremas como eu estou exemplificando aqui. A medida evasiva seria você desviar do obstáculo. Ou reduzir a velocidade suavemente. São três passos bem simples. O primeiro é você ter a noção da distância entre você e o objeto que está obstruindo sua passagem. O segundo ponto. Você reduzir a velocidade antes de chegar ao objeto que está obstruindo sua passagem. E o terceiro ponto fundamental é você executar na prática a manobra evasiva. Que é desviar daquele objeto que está obstruindo sua passagem. São três pontos simples. Se você executar esses três pontos. Você não vai ter problema com travamento. Seja o travamento em estado de choque. Ou seja o travamento das rodas. Por quê? Independente da situação. Se você executar uma frenagem brusca. Você pode ir para o chão. Porque a roda pode travar. Se a roda não travar. Você pode ir para o chão. Porque a moto pode capotar. Se a moto não travar. E se a moto não capotar. Você pode ir para o chão. Porque a moto derrapou. E se você observar. Tudo converge para te levar para o chão. E você sendo um motocicletista consciente da pilotagem defensiva. Você vai exercê-la o tempo todo. O tempo todo. O tempo todo. Situações de perigo número 4. Objeto na pista. Quem pega estradas certamente já passou por esse tipo de situações. Pedras que descolam do asfalto. Objeto que cai da caçamba de caminhões. Resto de destroços. Cascalhos. Pedras. Paus. Animais na pista. Placas que voam. Forças d'água. Óleo. Etc. 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 Como eu sempre falo. Vários fatores estão ali para te prejudicar e te levar para o chão. A gente como motociclista acaba agindo um pouco meio que de improviso. E desviando. Driblando dos obstáculos. Às vezes executando uma manobra arriscada. E outras vezes por pura sorte. Agora uma forma de você diminuir isso. É você sempre ter uma visão ampla de tudo que está à sua frente. Já que quando você se coloca atrás de um outro objeto maior que você. Você mesmo está se colocando em uma situação de perigo e de vulnerabilidade. Já que aquele objeto maior que você está tampando a sua visão. Você não vai conseguir ver o que está à sua frente. Você precisa ter uma visão ampla do que está à sua frente. E o que está bem mais à sua frente. Então segue o meu conselho. Para que você não tenha nenhum problema, nenhum contratempo, nenhum empecilho nesse sentido. Nunca pilote muito próximo a outro veículo. E nem permita que nenhum outro veículo pilote muito próximo a você. A minha teoria é. Ninguém na minha frente. Ninguém atrás de mim. Se tem alguém perto de você. Você dê espaço para a pessoa passar. Se você está muito perto de alguém. Ultrapassa e siga a viagem. Já que eu sempre falo aqui no canal. Quem anda colado é adesivo. Situação de perigo número 5. Esse é o quinto item da nossa lista. Você precisa entender que pilotar com velocidade excessiva. É uma atitude totalmente imprudente. Porque aumenta muito o risco de um acidente. Além disso uma velocidade excessiva. Interfere diretamente no tempo de parada de uma motocicleta. Ou de desvio de algum obstáculo que estiver na sua frente. E outro ponto mais importante ainda. Uma velocidade excessiva. Pode ser um ponto derradeiro entre um acidente ou não. Você precisa entender que a vida não é uma corrida. Então para que o excesso de velocidade? Se você for uma velocidade de cruzeiro. Você não vai chegar. A diferença é que quando você vai na velocidade excessiva. Você corre um risco muito maior de sofrer um acidente. E lembre sempre. Motocicleta não tem para-choque. O para-choque é você. Qualquer velocidade excessiva. Qualquer acidentezinho pode ser fatal. Eu sempre falei aqui nos meus vídeos. Você pode estar pilotando a 5 km por hora. Se você cair e bater com a cabeça. Você pode morrer. Então não existe para-choque para motocicleta. O para-choque é você. Então pilote de forma consciente. Não ultrapasse o limite de velocidade. Tenha sempre em mente a pilotagem defensiva. Evite o medo que paralisa. E sempre olhe para frente. Essas foram as 5 dicas do vídeo de hoje. Pessoal. Se você quer saber mais sobre pilotagem defensiva. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Um e-book sobre pilotagem defensiva. Também vou deixar meus dois e-books aqui também na descrição do vídeo. Um e-book. Uma manutenção básica de motocicleta. E um guia completo de viagem. Então o link vai estar aqui na descrição. E você também vai encontrar na descrição do vídeo aqui. O link para o meu site. www.brasilduasrodas.com Pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou. Não deixe de dar seu like. Porque o like de vocês é muito importante. Porque sinaliza para o YouTube que o vídeo é relevante. E propaga ele pela plataforma. Não deixe de ativar o sininho para receber as notificações. Já que toda vez que tiver vídeo novo aqui no canal. Você vai ser o primeiro a receber. Não deixe de se inscrever no canal também. Para ficar ligado em tudo o que acontece. Além disso. Como eu sempre falo. Não deixe de deixar seu comentário. Já que o comentário de vocês fomenta vídeos bacanas. Como esse aqui. Um abraço a todos. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.